O que tá aí no quem não faz? Toma de hoje! Neymar volta a ser destaque na loja oficial do PSG. Hoje é dia de troca-troca. Frases que podem ser ditas no sexo ou na faxina. Milfes são coisas do passado. A nova onda agora são as... O Havaí não para mais de ganhar. A vítima da vez foi o galo. Michelle Obama é eleita a mulher mais admirada do mundo pela segunda vez. A freirinha do mal vai jogar a Josiane pela janela. Quero ver. Noivos procuram garçons que trabalhem pelado para sua festa de casamento. Nosso convidado é o apresentador do encrenca, Tatola. Quem não faz? Toma! Você sou tudo bem, Tatola. Você tá bem-vindo, Tatola. Eu não sou convidado. É um prazer ter você de novo aqui. Eu tô aqui sempre, velho. Muito bom você ver alguém na televisão aqui. Muito obrigado, mano. Vocês são todos safados, velho. A de onda com... Ô, Denis Mota, você foi no Festival de Limpeza e Perfumaria do Atacadão? É claro que eu fui. Eu corri lá para o Atacadão e aproveitei esse festival que é muito bacana. E tem que correr porque as ofertas estão imperdíveis. Me dá logo o nome, me dá logo o nome. P&G, tem Unilever, IP, Rect, Ben, Pizar, Minuano, Colgate, Nivea, Categoré, Sante e muito mais. Muito bom. Mandou bem, Denis Mota. A variedade de produtos e os preços estão tão baixos que podiam... Não pode passar. Tem que ir para o Atacadão. Vai para o Atacadão, porque o Atacadão é o lugar de comprar barato. Negraço! Meu amigo legal, meu amigo legal. É saudade, é saudade. Você não veio, né? Eu estava aqui ontem. Eu sou convidado, né? Eu sou convidado. É saudade, ó. Tá valendo... Meu time perdeu lá no Atac. Tô jogando no Milan, né? Perdemos de 4 a 3. Tá bom. Mas no segundo tempo nós arrumamos o time. Nós ganhamos, perdemos de 4 a 3, mas tem promessa de jogo melhor no próximo. E tá contando já com o ovo na galinha? Cala a boca. Tá valendo no nosso Instagram. Um par de ingressos para o show do Weezer, que vai rolar quinta-feira no ginásio do Ibirapuera. Você entra lá no nosso Instagram, responde a pergunta... Valendo o quê? Você tá falando desse jeito mole? Você tá pensando que é show do que do sol para contrariar, mano? Tá muito louco. Pô, se você do sol para contrariar... Pô, tá valendo... Mentira. Tá vendo aí, ó. É o show do Weezer. Eu falei que é legal pra caramba. Show de do Weezer? Que Weezer? Weezer. Fala direito. Então fala direito. Fala igual homem. De quem que eu falei? Fale igual homem, mano. Eu falei de show de quê? Eu sou homem. Da fonoaudióloga. É, fugiu. Fugiu. Não é show do Weezer. Não é show do Weezer. Eu falei Weezer. Eu falei Weezer. Vai ser quando o show? O show é quinta-feira no Ibirapuera. Exato, Dendes. Dá uma aula deles pra eles. É um show maravilhoso, onde eles tocam álbuns da carreira assim, seguidamente, assim. Até que é esse álbum de corvas que eles fizeram. Que é lindo. Legal. E é uma linha cronológica do tempo da banda. É muito legal. O palco vai virando. É um show pra todo mundo ficar louco de assistir. É verdade. A gente já assistiu. Pra todo mundo ficar louco. Cala a boca. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Não dá o número do zap. Aprende a falar o prêmio. Sem mais. Sem mais. Então vai. Então começa outra vez. Você tem a chance de se reabilitar. Vai. Agora tá valendo também no nosso Facebook. Um par de ingressos. O show da Luísa Aposta. Nossa musa. A musa. Que estava aqui ontem e o Tatala não. Que é sábado lá no Teatro Brasileiro. Ela não põe nem foto de vocês no Instagram dela. Vocês ficam botando foto tudo. Tudo botando. E ela nem põe foto tua. Você anda sendo um stalker. Dá nada no Instagram. Pois bem. Tem até mãe que não põe foto do casamento do filho. Não ia falar não. Vamos, vamos, negão. Que senão vai ficar ruim. Tá valendo no nosso Facebook. Um par de ingressos. O show da Luísa Aposta. Você vai lá. Responde a pergunta clássica. Porque você merece o show da Luísa Aposta. Que vai rolar agora. É sábado agora. Sábado agora no Teatro Bradesco. Boa. Eu vou explicar. Explica aí. Nem a Vivi Guedes queria casar. Por que a mãe dela vai pôr foto do casamento? Ela casou de preto. É. A Vivi Guedes. Hoje já se viu casar de preto. Jogou a taça na cara dos convidados. Assim não dá. Por que casou? Que casamento é esse? É um casamento forçado com aquele delegado Chifrudo. Ah, não. Você tá falando disso. Mas todo mundo que casa é Chifrudo assim? Quase todo mundo. Do que vocês estão falando, gente? Me deixou em paz. O que vocês estão dizendo? A novela. A Maria do Golo. Eu vou tomar uma água. Casamento da novela. A Maria do Golo. Eu vou tomar uma água e depois eu volto. E aquela velha lá. Mocréia lá. Aquela guarda da muralha lá. Sentinela da muralha. Tá mantendo ela em casa. Quem é esse aí? Mas todo mundo já percebeu. Uma velha que apareceu agora lá. É verdade. Que trabalha na casa do delegado. Na verdade, a casa não é do delegado. A casa do irmão é do delegado. Que aí ele foi... Sabe de tudo isso, Negão? Não, é que eu vou ser sincero. Eu vou abrir meu coração. Eu tava passando na sala. Aí só eu queria voltar. E aí nessa aí de volta... Passou tudo isso. Um pouquinho a mais. E aí você virar a casa, inclusive, era do irmão do delegado. É isso daí. Que deixou a chave com ele, que é rico. E aí ele levou a Vivi Guedes pra lá. Certo. Só que quando chegou lá depois do casamento, a Vivi Guedes se trancou no casamento porque ele queria... Fucu, fucu, fucu com ela. Falou, o que que é Fucu, fucu? É lo de mel. Mas toda hora ele queria... Fucu, fucu, fucu. Fucu, fucu, fucu. Fucu, 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 fucu. Aí ela entrou no quarto e se trancou. No outro dia, ela achou que ia sair pra trabalhar, tirar as fotos, tudo. Nada. Deixou o quarto trancado. Mas sabe quem vai invadir o quarto? Quem vai invadir? Chiclete. Chiclete. Por quê? Quem avisou Chiclete? A mãe da Vivi foi lá avisar a Chiclete. Foi lá na casa do seu nonô. Seu nonô, dá licença o que ela fala com Chiclete. Seu nonô, mas é dessa novela? É, é. Você não perdeu a memória, mas é nisso. Você não morreu na Correia, tá lá? E ela avisou. Chiclete, você tem que salvar a minha filha. Ele vai catar aquele trabuco dele, enfiar na cinta e vai. É tipo um destemiro, um estolete destemiro. Vai mandar bala. Vai, vai. Mas agora pode, ele mora em alguma fazenda, alguma coisa assim, não? Ah, não é. É moral, é moral. Pode estar liberado. Está liberado. Os caras estão na frente de tudo. Os caras, quer saber, estão liberados. Pode mandar bala. Tá ok? Tá ok? Pode dobrar. É. Agora aquela luta do rock lá. Obrigado. O que você também luta? O número do zap poderoso aí. Número do zap. Se não, ele não pode falar de verdade. Vai ter a terceira luta, né? É nove, oito, três, 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 é oitenta e nove, oitenta e nove. Também, essa música aí, esse cara está concorrendo ao Grêmio Latina, esse bunda suja aí, ó. Melhor música em português. Tom York, mano. Tiago e oito. É a mesma coisa. Não, não é mesmo a mesma coisa que o Tom York. Tom York, ela já fica Tiago. Se ele fosse metade do Tom York. Você mexia com o Dennis também. É, está de brincadeira. Eu estou definindo o Tom York, Tom. Ai, ai, ai. Cada um. O Dennis, onde eu compro massa corrida Baltec. Tinta pra gesso de 18 litros. E Bratinho, por noventa e nove, noventa. Onde é que eu compro tinta acrílica? Caralar, dezoito litros. Coral, só cento e quarenta e nove, noventa. Onde é que eu compro isso? Na Avenida do Estado, os números seis mil trezentos e treze. O que que tem lá na Avenida do Estado? A obra Max. Aí, Cadinho, tá esperto. É o maior aplicador de roda, de tinta de rodapéu, Ricadinho. É, Ricadinho. Então, você vai lá na obra Max, fica na Avenida do Estado, número seis mil trezentos e três, na Moca. Se você for do litoral, pode ir lá na Avenida Ministro Marcos Freire, mil e quinhentos. Praia é grande, senhor. Praia é grande, mas eles atendem o litoral todinho, entregando material de construção pra você. Tá certo. Tem o que? O Televenda. Qual é o número do Televenda? Três mil e três, três mil e quatrocentos. Repete, por favor, Denis, Moca. Três mil e três, três mil e quatrocentos. Mas eu quero comprar no site, Denis. Como é que eu faço pra entrar na obra Max? É. Você quer entrar pelo site? Obramax.com.br Para a obra Max, obra e compromisso, você vai resolver o seu problema. Fechado. Obramax, dá do recado. Luana Piovani, que você quer falar o que, negão? É agora. Você pode falar que você manda, velho. Hoje é terça-feira. É dia de... Troca, troca. Mas tá se saindo. Posso falar? Ela tá gostando desse negócio. Depois que ela largou o amendoim lá, tá sortinho. Amendoim sem casca? Aquilo ali não sujava nem o dente. Não precisa mais nem viajar. Resolve aqui mesmo. Resolve aqui mesmo. Não sei nem. Dá seis cento. Tá? Deixa eu me ligo em paz. Eu tenho até que lute. Pra resolver aqui no mundo também. Vindo do mundo. Resolve aqui pertinho. Para desse negócio. Se tiver alguma ONG doando gato, aqui a gente aceita. Quatro. Qual é o tema? Hoje o tema é o seguinte. Frases que você pode usar no sexo ou numa faxina. Numa faxina. Sexo e na faxina. Poderosa é isso. Começa com você. Ei. Não adianta ficar aí só esfregando. deles vota. Pode deixar que eu passo rodo pra você não cair sentada. Mentira. Você, negão. Pode começando com chuveirinho que já já eu chego com a mangueira pra te ajudar. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é vender coisa que não tem. Melhor ficar no chuveirinho. Ficadinho. Já limpou os fundos? Limpa logo pra gente usar. Você, Dandor. Eu vou dar uma vassourada, velho. Acabou. Eu vou dar uma vassourada. Eu vou dar uma vassourada. O nome é rapidinho. Entra, pelo amor. Já vou dar uma vassourada. Pode mandar sua frase pro sexo e faxina. Isso. E faxina. Lembrando que tá valendo. Um voucher do chá de pimenta, ponto net. Perfeito. O que é chá de pimenta, poderosez, ponto net? Que tá chegando umas coisas lá em casa que eu não sei o que é. Pimenta de novo. É. Ah, é um site com várias novidades de brinquedos e... Brinquedos. Brinquedos. Brinquedos adultos. 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 Como é o nome lá? Chá. Chá de pimenta, ponto net. Eu vou fazer a encomenda agora. Faz a encomenda. É verdade. Então, quem quiser concorrer, manda mensagem participando do Troca Troca. Velado, fechado. O que que falaram do Caio Castro? Ah, na fazenda. O que que tá acontecendo com o Caio Castro? Suruba? Não. A gente disse que ele é baunista, mas não é isso mesmo. Me entendo, papai. É. Diz que tem uma menina lá que tá bifão. Eu não sabia. Pra mim, o bifão era um cara, mas agora eu descobri que era uma menina. Nossa senhora. Diz que essa bifão sai com o Caio Castro. Ela falou isso mesmo. Saía. É, saía quando ela tava fora. Olha lá. Diz que ela era uma peguete dele. Por isso que ela tá. Ela é famosa. Ela sai com o Caio Castro. Entendeu? E aí ela disse que voltou as coisas pras outras pessoas da fazenda lá. E ele ficou chateado. Inclusive, ela disse que mora numa casa dele. Diz que ele tem alguns imóveis de aluguel. E em um dos imóveis, ela mora e paga aluguel pra ele. Como é que fica aí? Aí ela paga aluguel pra ele e diz que ele ficou bravo com ela. Ficou bravo. Aí parou de seguir. Hoje já se viu falar isso aí. E agora que eu sou lutador da novela. A minha luta arrebenta na novela. Sai com a Grazi. Sai com a Grazi. É, tá namorando com a Grazi. Tá namorando mesmo, de mão dada? Isso, a Globo não mostra. Passeando no shopping? Tá levando pra praia já. Então, já deve estar... Já tá levando pra praia? Já é, né? Se leva pra praia, já tá namorando. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Eu vi uma foto de sudo dele na praia. Fazer o quê? Tô dizendo. Ó, o jeitinho. Ó, quer começar o Campeonato Brasileiro ganhando? Segundo turno tá aí, hein, meu? Opa, o Campeonato Brasileiro. Livro ilustrado, mas conhecido como nosso álbum do Campeonato. Exatamente. Álbum de figurinha do Campeonato Brasileiro. Ilustradão Bonito 2019. Vai colocar todo mundo pra dança com emoção, cola pra dança. Você coleciona as figurinhas dos times e craques do Brasileirão. E achando o cupom, você ganha prêmios como mini bolas, bicicletas, patinetes, celulares, kits de 20 envelopes de figurinhas e cupons de desconto na loja Panini. Achou, ganhou, colou pra dança. São mais de 50 mil prêmios. E o melhor, nada de VAR pra atrapalhar sua festa. Vai ficar parado, tá nas bancas, melhores lojas ou lojapanini.com.br. O álbum tá lindo demais. Do Campeonato Brasileiro 2019, Ricardinho. É isso aí, ontem teve o encerramento da primeira rodada do segundo turno com o jogo que faltava de segunda-feira, Havaí e Atlético Mineiro. E aí? E acredita se quiser, o Havaí ganhou do Atlético Mineiro. Eu acredito, Ricardinho. Já é a terceira vitória seguida do Havaí, velho. É isso mesmo. Eu acredito. Sabe quem é o técnico? Quem é o técnico? Valentim? Valentim. Ele não tinha ganhado nenhum jogo. Quando ganhou, já ganhou três. Já ganhou três e o Valentim... Independentemente se o Havaí continuar na primeira divisão, ele já tá renovado pro próximo ano. E o Havaí... Ele manja no futebol, mano. Ele conhece essa bagaça. Continua no rebaixamento ainda? Continua. Continua. Mas não tá mais em último lugar. A Chapecoense já ganhou... Já tá em penúltimo. Já tá em penúltimo. Mas já não é mais último. A Chape, a Chape. E quem tá no Alamo é o Atlético, né? Que o Atlético faz sete jogos que não ganha. Aí não dá, né? Aí tava disputando título, agora tá com vinte e sete pontos e já perdeu a chance. Já perdeu a chance. E ontem, em entrevista, o Hever falou que o salário tá atrasado. Hever é o zagueiro do Atlético Mineiro. Ele falou que o salário tá atrasado. Mas é hora errada ele falar, né? Ele falou que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que eles vão dar o melhor em campo, aquela coisa toda. Mas quem tá devendo tá. Mas quem tá devendo. Salário e o direito de imagem. É verdade. Normalmente, às vezes... É uma coisa ou outra. Independente do time que tá jogando bem ou mal, salário é compromisso e tem que ser pago. É isso aí. É, não é? Ganhar e perder é parte do jogo. Se tá sete, eles têm que fazer alguma coisa. É isso mesmo. Mas não podem deixar ele pagar o salário dos estudantes. Bateu o dia certo, tem que pagar. Tem que pagar. Senão é sacanagem. O cara trabalhou o mês inteiro. Não é verdade? O mínimo que ele merece. Você pode não gostar do cara e manda ele embora. É isso aí. Mas tem que pagar. Fala, Gardinho. O nosso, comentarista não, o nosso especialista biólogo de Recife, Robson Garrido, acaba de mandar uma mensagem. Já falamos alguma coisa de animal? Falamos no Encrenca. Ah, no Encrenca. O que nós falamos? Falamos sobre vagalume. Vagalume. O Tinder do vagalume é a bundinha que acende. O masculino tem uma luz diferente do feminino. E eles se cruzam nessa história toda. Conforme a luz da cidade vai chegando onde eles estão, eles não conseguem achar o parceiro. Exato. Isso foi o que a gente falou. Agora vamos ver o que o cara falou. Vamos ver o que o cara vai falar. O Robson Garrido falou o seguinte. No programa Encrenca do Último Minuto sobre o vagalume, o Tatola disse que só o macho pode emitir luz. Na verdade... Não, não, não. Não, não falou não. Não falei isso não. Tudo bem. Tudo bem. Não, só pra falar, mas eu não falei. Continua. Ambos emitem luz, macho e fêmea. Fenômeno conhecido como bioluminescência. O macho chega a crescer mais que a fêmea e apresenta asas. Esses insetos podem usar o brilho pra várias coisas. Pode ser pro acasalamento, mas também pra fugentar predadores. Ah. Porque é um mecânico de defesa parecido com o das rãs e outros animais, assim. Também não fugindo. Porque daí informa os predadores que eles não são apetitosos ou são venenosos. Entendi. Então o cara veio e falou, opa, não vou nem enxergar nisso aí, que pode ser veneno. Pode ser veneno. Só informação boa. Há alguns anos tá cada vez mais difícil observar vagalumes na natureza. Não se está dando certo se eles estão desaparecendo, mas pode ser uma mistura de fatores. Inclusive o uso de agrotóxicos e também o excesso de luz nas cidades. Tá vendo? Não, a gente não falou lá de besteira. Não. Ele não falou que foi besteira, ele só tá complementando. Muito legal. E ele pediu pra gente divulgar o Instagram dele. Qual é? Nosso comentarista e correspondente de biologia é o Robson Garrido. É Robson Underline Garrido. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande colaborador que a gente arrumou. É isso aí, parceiro. E não pede nada pra ser colaborador, é só um cara que ajuda. A gente nem sabe quem é, na verdade. A gente nem sabe. Repete o Instagram dele, Ricardinho. O Instagram dele é Robson Underline Garrido. Grande cara. Lá de Recife. É isso aí. Um grande abraço pra galera de Recife. Fala, Ricardinho. Ô, Denis Mota. Eu tenho uma notícia aqui. É a mesma coisa, né, Ricardinho? Só que não. Tem uns cinquenta centímetros de diferença. E um pouco mais de cabelo. E tem um que transa mais com o outro. Não vale mentir. Sem agressão. Sem agressão. Vou cuspir, vou cuspir. É, vai cuspir, vai. Uma notícia importante do mundo. Eu imagino, vindo de você, deve ser um negócio, o mundo vai acabar, uma lua crescente. Lua azul. Lua azul, a NASA vai vir. Isso a NASA não faz. Vai ter um meteoro perto da Terra. Vai ter um meteoro na Terra. Vocês estão enganados. Encontraram água aqui em Piracarapicuíba, onde é? Assim como os vagalumes... O maluvi ia achar o petróleo na Paulista. O que você vai achar? Assim como os vagalumes estão entrando em extinção, as milfes também. O que é milfes? Milfes é mãe que os outros querem pegar. A mãe dos molequinhos. É, a mãe que os coleguinhas querem pegar. Os pais também às vezes querem pegar a mãe dos filhos dos homens da escola. A mãe que os outros querem pegar. Milfes são as mães bacanudas. É, tem uma signo em inglês. É a mãe que os outros querem pegar. Entendi. E aí o que acontece? Estão sendo substituídas milfes pelas... Whips. Whips. O que você ouviu Whips? Como é que é essa coisa? Porque o cara que mandou pra você, mandou pra mim também. Você foi ler? É uma notícia, a gente vive de notícia. Tem que ler, vive de notícia. É uma informação que tem que ser precisa. Senão o Robson... Se não o Robson manda alguma coisa. Se não o Robson manda. Agora estão sendo substituídas por Whips. O que é Whips? Conta, estou curioso. Whips, sessão. Eu vou ler o inglês pra vocês entenderem. Eu prefiro o do inglês. Dá pra você explicar tudo em inglês? É o woman who are hot, intelligent, underarm, prime. Tipo assim, é uma mulher que é inteligente e é gostosa. Ah, entendi. Então, peraí, o quente é o sexo. O quente é o sexo nessa confirmação. Mas deixa eu te falar, então, quer dizer que, além dela ser bonita, gostosona, ela passa a ser inteligente. O que acontece, às vezes, ela nem é mãe. E sabe quem é o símbolo dessa... Ah, então se ela não é mãe, não é. Então, por isso que antes eram só as mães. Agora tem as mulheres que não são mães, mas que os filhos, os coleguinhas, às vezes, querem pegar, os maridos, os outros querem pegar, entendeu? São mulheres mais velhas. E o que acontece? Porque, às vezes, a pessoa ficava excluída da sociedade. Eu não sou mãe, não posso ser MILF, mas é uma Whip. Porque as meninas iam tão fraquinhas. Tão fraquinhas. Cabecinha louca. Sabe quem encabeça essa lista da Whips? A mulher do Macron. É. A do coisa francesa. Mas que o Bolsonaro falou que ele é um lixo? Ah, ele não tava mentindo muito, né? Ela é meio feia mesmo. Mas ele é muito inteligente, ela é uma mulher sedutora, ela é uma mulher interessante. Entendi. E o que acontece? Ela passa a ser Whips. E aí, pode ser mãe também. Mas, nesse caso, engloba tudo agora. Então, cai as MILF e sobe as Whips. Entendi. O que o Jean tava fazendo no treino do Palmeiras? Vai ser titular. Tá sem o Marcos Rocha e sem o... O Mike tá machucado. O Mike tá machucado. Vai de Jean. Acotou. Aí o Mano já falou, ó, não tem cerimônia, não tem... Vai o CSR, o adversário. Aí, daí. Vamos ter o Jean. Tem 11 do outro lado. Vale brincadeira. O Mano já pediu um negócio que eu acho que vai mudar. Tô falando sério. A história do Palmeiras. Ele tá pedindo pro Sub-20, a categoria de base, treinar perto dos profissionais que ele quer olhar de perto. A molecada. A molecada. Agora vai! Hoje mesmo foi um caso que ele precisava de um lateral e ele não conhece ninguém. Não conhece ninguém. Aí ele falou pra... Fala, Ricadinho. Troca, troca frases que podem ser ditas no sexo ou na faxina. O Danilo Zeferino mandou a seguinte frase. Por falta de roupa nova, passa o ferro na velha. É isso aí. É isso aí. Ó, o Gugu Liberato vai trabalhar na Record lá na... Ele já trabalha faz tempo lá. Ninguém nem lembra, mas... É mesmo, né? O Gugu Liberato vai trabalhar no lugar do Geraldo Luiz? Não, não. O Gugu Liberato, ele tem dois programas na Record. O do Power Couple lá. E esse que é Canta Comigo... Dança Comigo? Não. Canta Comigo. Canta Comigo. Que é aquele 100 caras que ficam lá e vai o cara cantar e vai voltando. Tá, o Thiago participou, é. Acho que ele tá participando de novo. Vai ter a temporada de estreia, acho que amanhã. Sei. Quinta-feira. É, quinta-feira. Então, ele tem esses dois projetos. E aí surgiu a possibilidade, uma fofoca, de que ele poderia assumir o lugar do Geraldo Luiz no domingo à tarde. Como o Geraldo saiu no domingo, tá vindo pra apresentar o lugar do Gotino, e aí poderia ser ele no domingo à tarde. Mas ele disse que não. Essa saída do Gotino tá dando o que falar, hein? Tá dando uma confusão. Bagunçou tudo mesmo. A Record tá até acusando lá os donos da CNN de falcatrua, porque são ligados a banco, ligados à construtora. Que história é essa do Edir Macedo com o banco aí? Então, é isso. Porque a Record vem dois, três dias fazendo matérias depreciativas sobre o grupo que tá trazendo a CNN pro Brasil. Dizem que é por conta do que eles fizeram um chacoalhado lá na Record e eles ficaram bravos. Ricardinho, o Paul McCartney assistiu yesterday. Assistiu escondido, né? Escondido, é. Ele foi assistir. É um filme que fala sobre a história dos Beatles num mundo que as pessoas não lembram que os Beatles existem. Exato. E ele falou, eu fui assistir, mas fui disfarçado. E ele ficou feliz, porque no meio do filme falaram dele. Falaram, ah, pô, uma carta e sei o que. Daí ele ficou feliz, né? Tem uma cena muito... Esse filme vale a pena ver, cara. Tem muita coisa legal lá. Muita coisa legal. É isso aí. Quer dizer que ele foi disfarçado, então? Ele falou que foi convidado pelos executivos do filme pra assistir naquela sessão privada, porque ele não queria. Foi ele e a esposa dele na sessão com a galera. Entendi. Da Zona, Ricardinho, que você tem pra me falar da Da Zona? É amanhã, né? Amanhã? Hoje você faz a sua oração e amanhã você assina a Da Zona e assiste Corinthians Independente e não vai. Mas vai ter que fazer oração? Tem. Tem que ganhar dois a zero. Vai pra pênalti. Na altitude ainda. Na altitude, é. O Corinthians já tá na altitude ou só vai pra hora do jogo? Não, já foi segunda-feira. Já foi segunda-feira. Mas não tá no lugar certo ainda. Eu acho que ele deve estar na cidade mais pra baixo. Os últimos times estão fazendo. O jogo é em quito mesmo. É lá mesmo. Já tá lá? Já. Eu sei que pediram pra não tomar refrigerante ou nada com gás. Nada disso. Nada com gás. Pode dar zebra. Pra não ajudar. Tá tudo na DAZON, tá certo? DAZON se escreve DAZN.com, tá certo? DAZN.com, se assina já. Primeiro mês é grátis, tem que aproveitar. Você que é corinthiano, amanhã tem jogo do Corinthians. Tem que ter nove e meia da noite. Nove e meia da noite. Vai passar, sabe onde? Na DAZON. É isso aí. Só na DAZON. DAZON, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. E tem muitas coisas. Tem Premier League, tem campeonato italiano, tem campeonato francês, tem Copa Sul-Americana e muito mais. Tudo ao vivo. Vou repetir como é que se escreve DAZON, você que quer baixar o aplicativo DAZN.com, 30 dias grátis, certo, meu? É isso mesmo. É isso que você quer falar deles, Mota? Posso falar tanta coisa, por exemplo, assim, o casal tava... Fala da Zilu e do filho dele. Ah, tá uma confusão isso. Tá uma confusão, né, meu? É, não acabou ainda. Mas agora o filho tá detonando a Zilu, meu. É, os filhos. Todos os filhos estão do lado do Zezé. Do lado do pai. Quer dizer, o advogado da Zilu, que é o que os filhos falam, o advogado da Zilu, convenceu ela de que tava errada a partilha do Zezé fez com ela. E aí os filhos viram acompanhar, já eram grandes, né? Ele falou, mãe, não foi assim, ninguém te forçou a nada, o pai explicou pra você as coisas. Em geral, eles tão falando isso. E aí ela tá chateada, ela falou assim, é, o amor de mãe é incondicional, mas eu estou chateada com meus filhos, porque eles não tão me defendendo. E aí entrou na história o menino, que tem a Juanessa, tem uma menina lá e tem esse menino aí. E ele deu uma detonada pesada, hein? É, e falou assim, ó... Nem cuidar de mim, ela cuidou. É, ele sempre foi cuidado pro babá, pro... Tô de brincadeira, rapaz. Isso fica guardado, velho. É, e falou assim, nunca nem me deu tanta atenção assim pra ficar chateado desse jeito. Falei, mãe, fica na moral aí que, tipo, tá tudo certo. É o amor! O pai me diga, a maior dor da Zilu não é o dinheiro, né? Não é, né? É outro. Corre. É a mina lá, velho. É o amor, né? É a mina lá que ele me catou. Tá, tô lá, mais uma frase aqui do Troca Troca. Pois não. Pode ser ditas no sexo ou na faxina do Rafael Gonzaga de Santo André. Se estiver molhado, eu passo o rodo mesmo. Tem que secar, né? Tem que passar o rodo aqui. Ó, Denis Mota, é verdade que a Madonna queria dar 80 milhões de reais pra um cara engravidar ela? Lá da NBA? Se ela tivesse me ligado, eu ia dar pra me dar do preço. Mas é uma NBA, você não consegue me mandar e bater palco. Tá de brincadeira, Denis. É NBA, mano. É, o que ela queria um legal naquele grandão era o Denis Rodman. Eu lembro do Rodman. Jogava pra caraca, velho. Quanto que ela queria pagar? 80 milhões de reais. Madonna, me ligasse. Sem conta. Não, antes dela ter os filhos dela que ela tem lá, que ela teve com o inglês lá, ela queria ser mãe já. E aí ela tinha um caso com o Denis Rodman, que foi jogador do Chicago Bulls, depois jogou em outros tipos. Ela tinha um cabelo colorido, um negão gigante. E aí ela falou assim, disse que ela mandou um jatinho, ela falou assim, tipo, tô ovulando. Ficou com as pernas assim, ó. Tô ovulando. Corre aqui, corre aqui. Mandou um jatinho. Quando vai pra Lua de Mel, leva alguém junto pra falar que tá ovulando. É, leva pra contra, vai, tá no relógio. Pra agora, vai. Agora vai, vai. Daqui meia hora você volta. Aí o que aconteceu? Ela disse, ó, tô no ponto de bala, vem pra cá, negão. Ela mandou o jatinho dela na época. Pra pegar ele? Pra pegar ele, acho que ele morava em Chicago, na época jogava no Chicago Bulls. Pra Nova York, pegou, o negão chegou lá assim. Cara, cara, ele era todo treze, né? Era gente boa demais, ele se vestia de mulher. Muito doido, né? Ah, não, se vestia, né? E aí ela falou assim, se você conseguir me engravidar, tirou 20 mil dólares. Que daria 80 pau hoje aqui, 80 mil dólares. Então não é milhões, mano. É, milhões, eu falei, milhão, milhões. E aí, ele não conseguiu. Aí, vacilou, negão, vacilou. Ah, ele foi até lá também. Foi, fez o serviço. Foi, fez o serviço. Mas não tem o dinheirinho só pelo serviço? Não, 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 não. Mas também, eu vou te falar. Ele era o namoradinho do cara. Ela é, e ele chegou lá no quarto da Madonna, foi pegar. Foi por isso que não conseguiu. Ele falou assim, eu quero... Ah, não dá. Foi pegar, usou, ela foi usar uma roupa. Ela tava com lingerie preta. Lingerie preta. Quando ela buscou na gaveta, o que que... Aquela que ela usou no clipe. Ela é da época que ela era vante. Aí não dá. Aí, velho, tava mofado. Tava mofado. 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 Aí o Rodman olhou assim e falou assim. Mamar. Mofado. Inspirando. Mamar. Que mamar? Quem é mamar? Madonna? Ah, ele chamava de mamar? Mamar, é. É mamar. Mamar. Pelo amor de Deus, assim, não dá. Ela falou assim, você tá me causando náuseas. É espirros. Você tem que guardar suas roupas sensuais em um lugar mais adequado, um lugar impermeabilizado. Se não, eu vou chegar aqui, mesmo com essa grana, eu não vou conseguir fazer o filho. E você imagina o strike que ele ia fazer, que se ela tivesse limpinha, bonitinha. Tá de brincadeira. Ah, meu Deus. Ele não conseguiu. E aí, o que que ele falou pra ela? Ele falou assim. Mamar. Application. Saika. Monotope. One, two, three. Aí ela falou, what? Fala em português, fala em português. Translate. Aí falou assim. Madonna, impermeabiliza essa porcaria desse quarto com o Sika Monotope, um, dois, três. Sika Monotope, um, dois, três. E se precisar aplicar, temos o Ricardinho ali, o Richard. Ela falou, você aplica pra mim? Ele falou, sou muito ótimo. Só pico na sanca. Na sanca. E do lado da pé. Ricardinho. Ele ficou mais Ricardinho nos Estados Unidos. Little Richard. Sika, a líder mundial em impermeabilizantes da história da Madonna com a Sika hoje. Vamos fusar na rede. Fusada na rede. Ágata Moreira, Josiane. A Josiane. Ela vai morrer. Quem é a Josiane, negra? É a Josiane. Eu ouvi falar, tá? Que é a filha da Maria da Paz. Não é não, é outra bonitinha lá. A alegria nos bastidores do casamento mais triste de a dona do pedaço. Ela postou a foto dos bastidores da gravação. Nos bastidores tá todo mundo feliz. Só que o casamento foi triste, né? Foi triste. A pessoa casar de preto não tá louco. Ela tinha um velório o casamento. Casar com... Se não casar de branco não dá muita sorte? Não, dá sorte. Pode casar de outras coisas. Branco. Mas de preto não, né? Chuchinho, salmão, caque. Você pode casar de várias coisas. De preto não. Preto não. Carla Vilhena. Ah. Hoje peguei o ônibus integração com o metrô Rio. Uma moça viu que eu não sabia bem aonde ir, que catraca utilizar, onde validar o bilhete. Me ofereceu ajuda e ainda me levou pra plataforma certa pra eu pegar o metrô. Que legal. Tudo com sorriso e ainda deu conselhos. Fé na humanidade. Ó, que legal. Muito legal. É assim que tem que ser. Paulo Vieira, humorista, nosso amigo. Gentezinha. Ele vai estar no programa da Fernanda Gentil também. Se joga. Ele escreveu o seguinte. Meu querido, eu tenho zero deslumbre por estar na Globo. Já fui da casa antes. Normal. Agora, sobre a minha alegria, sim, estou muito feliz. Dia 30 estreia nas tardes da Globo. Um produto criado por mim, autoral. Isso é muito sim. E ninguém vai impedir meus fogos. É isso aí. Eu tenho que ficar feliz com a Globo. E vou te falar uma coisa. E não é pouco não, meu. E trabalhar na Globo não é pra qualquer um, não. É isso aí. É não. E ele tá ganhando espaço lá. Ele tá fazendo escolinha. É isso aí. Faz o Zorro e agora tá no problema. Parabéns pra ele. É isso aí. Tati, quero a barraca. Em tempos de paz, os filhos sepultam os pais. Em tempos de guerra, os pais sepultam os filhos. É verdade. Tá falando da menina dela do Rio de Janeiro, né? É isso aí. É a Agatha. E ficou os pais dela hoje, 40 minutos da Fátima Bernardes, narrando todinha a história. Meu. Num silêncio, arrancaram o beijinho, arrancaram a música. E eles chorando o tempo inteiro. Ninguém interrompeu. A mãe e o pai narraram todinho o acontecido. Ninguém interrompeu. A Fátima foi ótima no negócio. Coitada da mulher. Fiquei com a dó da nada. E outra coisa, o Ceará também tá passando por um momento difícil, hein? Tá. O estado do Ceará. Aí são as facções lá. As facções que melhoram. Mais de 30 ataques. Bom, o negócio é um maluco, meu. O país tá loucura, né? Tá loucura. Não tem educação, né? Tem gente achando que tá tudo legal. Não dá educação, não. Não precisa de escola boa, nem professor bom. Pra quê, né? Monique Evans. Desculpa, gente. Mas a Andréa disse que tinha nojo da comida da Tati. Pavor dessa Andréa. Tá falando da fazenda, né? Quem é a Tati? Quem é a Andréa? Andréa é a do Carlos Alvarez de Nome. A Tati não tem a mínima ideia. Chico Barney. Andréa Nóbrega não só ganha a fazenda, como também vira prefeita de São Paulo ano que vem. Anota aí. Está certo. O Chico Barney falando isso, é? É isso. Mas ela tá brigando com todo mundo? Não sei, meu. Eu não assisto. Eu também não assisto, bicho. Aí não dá, né? Ah, graças a Deus. Stephen King, Doutor Sono está chegando em novembro. Doutor Sono, pra quem não sabe, é a continuação do Iluminado. É legal, hein? E o filme estreia agora em novembro. É um inferno de tão bom e um inferno de assustador. Ele já tem assistido o filme, né? Eu quero só ver. Quando é que chega isso, hein? Chega em novembro. Doutor Sono. Doutor Sono. Você já leu o livro, Ricardo? Já. Muito bom. É, moleque, você assistiu o Iluminado? Assisti. O Iluminado tinha o escritor que era o Jack Nicholson e o filho dele. O doutor Sono é o filho dele que cresce e aí continua tendo aquelas coisas de... É, ele é um cara sensitivo, assim. Legal pra caramba. Geise Arruda. Quem é a Geise Arruda? Geise Arruda. Nossa Senhora. É a celebridade da RedeTV, tá todos os programas. Aquela que ficaram... Ah, da menina da faculdade do vestido vermelho. É, ela mesmo. Quando eu comecei a assistir Vikings, eu fiquei horrorizado. Era tipo, que horror, quanto sangue. Aquela é uma cabeça, meu Deus, coitado. Não sacrifique os bichos, não sacrifique os bichos. Ah, não sei o quê. No terceiro capítulo, eu já queria desistir. Porém, é muito homem gostoso. E eu sou uma moça solteira. É. Foi nessa, foi nessa. Você também acha que o homem gostoso lá? Acho. Os barbudão, né? Obrigado. E depois dela escrever o outro, senhor? Tô dizendo. Olha o jeitinho. Ela escreveu outra, depois, logo na sequência, falando assim, meu corretor é... Ela escreveu assim, eu não dou não, é eu sou. Vocês entenderam, porque ela tinha escrito o seguinte, eu dou muito apegada. Não é que ela dá muito apegada. Ah, ela é o sou. Eu sou muito apegada. Ah, eu fui o corretor que mexeu. Irmãs do Lady. Ah. Quando eu acordo linda, todos os dias, eu só observo os contatos que mandaram um bom dia pra mim. Pena que eu só quero aquele que não mandou nada. Perdoa-se, eu tô sendo otária, senhor. É verdade. Ai, Jesus. E vai tá sendo mesmo, tá certo? Ó, ofertas da hora, Fiat, estão bombando. Fiat Toro, a partir de setenta e seis mil novecentos e noventa reais. Com o seu usado na troca, não perca a consulta de condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito desse sentido da vida, vai comprar um carro zero? Compre um Fiat. Eu falei do Fiat Toro, a partir de setenta e seis mil novecentos e noventa, e tá cada vez mais bonito esse carro. É isso mesmo. É, não é? Vai comprar um carro zero, compra um Fiat. Ah, ah, ah. Hashtag negão, hashtag negão. Tá, tá, assisti séries só pra ver homem gostoso, não dá, né? Só babudão, só babudão. Aí não dá, fala aí, Gatinho. Mais uma do Troca Troca, faz as serviças no sexo ou no... Na faxina. Na faxina. Newton Lelis mandou. Agora que eu já limpei tudo, você quer entrar de novo? Isso é muito barbo de carro, galera. É, 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 é. Oitenta e nove, a rádio. Pô, que grosso. Que salveu. Chegou a Black Knight da Submarino Viagens. Se você está procurando por ofertas de viagem, essa é a hora de aproveitar. São diversas ofertas de passagens aéreas, hotel e pacotes pra destinos nacionais e internacionais. Confira, economize e prepare as suas malas. Acesse submarinoviagens.com.br. Tatola, hoje teve reunião da cúpula da UEFA. O que que é isso aí? E a galera lá da UEFA decidiram algumas coisas no futebol europeu. Ah. Entre elas, que teve virada de mesa... Vai ser a maior lambança. Teve virada de mesa na Liga das Nações. A Alemanha tinha caído pra segunda divisão. Tinha, tinha. Esse ano e ela vai... Agora vai ter 16... Tinha 12 times, agora vai ter 16. E ela voltou. A Alemanha é tipo um Fluminense europeu, hein? Isso aí. A Alemanha, a Croácia, voltaram tudo pra... Aquela que fez a gente passar uma vergonha, tá passando vergonha agora. Que cara, que ela passou vergonha na Copa. Na última Copa também que não se classificou. Nem passou oitava. Perdeu na Coreia. Isso. Então aí, como ela foi mal também na Liga das Nações, ela voltou pra primeira divisão. Aproveitando que você tá falando dessas coisas, e o Maradona, o que tá acontecendo? O Maradona tá mal lá na Argentina. O time que ele tá... Ele virou técnico lá. Virou técnico. Ele tá no Ginásia de La Plata. Que lugar que tá o time dele? Último lugar. Não, negão. Ele tá com 13 pontos do time pra sair da zona de rebaixamento. Mas calma. Você tá falando como se a Copa fosse ele entrou faz uma, duas semanas. Não, eu não tô falando. Eu só tô falando do time. Ele entrou agora. Ele entrou agora. Ele perdeu mais uma no final de semana. Saiu descascando o juiz, falando que ele nasceu ruim, vai morrer ruim. E o próximo jogo só vai ser contra o River Plate. Quem vai perder? Meu Deus do céu. Mas tem uma chance aí. O River vai entrar com o time Zero porque tem libertação. Mesmo assim. Ah, tá mesmo assim. Que situação. Tava ruim e agora parece que piorou, é isso? Parece que piorou. Cada uma, rapaz. É... Um americano. Que americano dele? Você quer falar do americano? É sanduíche? Não. Um americano, hein? Um americano sem tomate. Maionese a pindeza, rapaz. Sem maionese. Não, você vai passando por cima. Escorrega demais. Tá vendo? Esse maionese é a parte que ferrava tudo no nosso esquema. Não, na nossa lexonete. Isso que ferrava o esquema lá era o suco de melancia do Luciano Varela. É, é o seguinte, é... Vocês me fazem perder o americano. África. O americano. A gente... Eu não saio que a cabeça não sai fumaça. Não tenho nada a ver com isso. Meu Deus. Como é que a gente pode ter emprego? Não pergunta de novo. Senão alguém pode responder. É, vai. É o quê, Deus? Não é popular de assunto. Não, vai. O americano tem três esposas. Três? Pra que isso tudo? Meu Deus. Você tá muito louco. Olha só o trabalho danado. Três reais. A primeira tem 22 anos de casada. Ele casou com ela 22 anos atrás. E aí com 11 anos de casada, ele falou, vamos fazer um acordo. Posso arrumar mais uma? Eu não quero. Eu quero te largar. Eu te amo. Mas eu tenho uma namorada não. Posso trazer ela pra casa? Tem louco. Ah, vou. Pra casa não. Pode namorar. Aí namorou com essa moça. Tá. Aí passados mais cinco anos, ele arrumou uma terceira paixão. Falou assim... Aí ela perguntou pras outras duas. Falou assim, posso ter mais um amor? Aí ele fala, pode. É tipo no estercado. E aí ele mantém as três esposas que cada dia dormem na casa de uma. Isso a dobra mostra. Faz o dito. Que é a Angélica, a Leihane e a Maria. E ele tem três sogras. Deve ter, né? Três sogras. E aí ele falou assim que as pessoas tinham que saber que o amor livre é uma coisa muito mais libertadora e faz bem pra saúde. Eu não sei qual a pessoa que faz bem, né? Imagina a dor do coração que ele deve ter. Perdizes. Perdizes. Chegou o Essência Perdizes, apartamentos de 100, 150 metros quadrados, localizados no coração do bairro, perto de tudo, lá em Perdizes. Coisa linda. Ali é um bairro legal pra caramba. É legal demais. Cheio de vizinho bacana, restaurantes legais, tudo lá. Essência Perdizes. É conforto. É lazer. É uma experiência residencial incrível, tá bom? Os decorados, meu amigo. Ah, visite na rua Caiovar, 390-4063-2028. O telefone 4063-2028 ou acesse cetim.com.br barra essência. Tá procurando um apartamento? Entra lá. Cetim.com.br barra essência. E vai dar uma olhada nesse aí que cê vai ver. Coisa mais linda de novo, né, bicho? Outra coisa. A Cetim capricha. Outra coisa. Cê quer falar de novo? Carteiro de trabalho. O que que tem? Cê vai ter uma? Não, os amigos. Cê já teve carteira de trabalho? Não. Vazia. Não, eu tenho acho que uns três ou quatro carimbos lá. O que é isso, Dê? O que dá? Eu tenho um ruim. Cê mandou fazer o carimbo aonde? Ali, né? Aqui. Aquele da Mônica não vale. Não fala. Não vai se abrir. Vai fazer, mandou fazer o carimbo só pra descer o carimbo. Não, eu tenho uns três registros. Já trabalhei um dia na minha vida. Ah. Eu tenho uma carteira de trabalho véia, surrada. E é o que acontece? Mas agora, a partir de hoje, ela é eletrônica. E é muito simples. Você não precisa mais tirar a carteira de trabalho como a gente conhece. Ah, graças a Deus. Aquele livrinho que você carimba. Mas ela continua valendo também. Ah, quem tem aquela? Continua. A partir de agora, é vinculado ao CPF das pessoas. Certo. Você entra no site da República. Lá tem lá. Governos, sei lá. Barra República. Aquele tempo. Então, você vai achar. E aí, você cadastra. Boa noite. Quero ter carteira. É, o William Bonner vai explicar direitinho. É, melhor. E aí, você cadastra. E a partir desse momento, você passa a ter uma carteira eletrônica de trabalho. Eu espero que as pessoas consigam usar. O William Bonner não vai explicar porque ele tá de férias. É em Nova York. Ao contrário, ele no metrô de Nova York. Você viu essa foto? Cadê o Schmidt, ele e... E a Renata Lopretti. Renata Lopretti. Renata Lopretti, exato. Tá o Tramontina no Jornal da Globo. Boa noite. Tá o bocadinho nacional e o Tadeu Schmidt no visto. E o que o William Bonner foi tomar hoje lá? Burguesa. Burguesa. Cerveja Rock'n'Roll. Ah, burguesa. É, né? É, opa. Muita música, muito churrasco. Ah, burguesa. Onde mais? É isso aí. Combinou. Tá apaixonado, burguesa. Então, já sabe. Vai combinar, leve sempre a burguesa. A cerveja que combina com tudo que você quiser. Bora combinar com burguesa. Até o William Bonner gosta de cerveja burguesa. Tá, tua lá. A CBF tá sorteando dois carros. Na verdade, em dois jogos. Pro rodada, tá sorteando um carro, né? Certo. Então, nessa rodada que passou, foi no jogo São Paulo e Botafogo. Botafogo e São Paulo, porque foi no Rio. Tá. E aí, chacoalha o negócio e tem papelzinho. Pá. Abriram lá. Sortearam a esposa do presidente do conselho do Botafogo. Ih, como é que é? Ah, mas vale. Ela pagou o ingresso? Não. Ela não tava lá. Ah, então. Aí, truquei. Tô na brincadeira. Aí, todo mundo falou isso. Tem que fazer. Que nada é sério. Por que que nada é sério, meu? Então, às vezes, pode até ser sério, mas não parece. Não, não tem como ser sério. Eu vou te falar o que o presidente do conselho, o Edson Alves, lá, falou. Júnior. Edson Alves, Júnior, falou. Ele falou que ele levou o sogro dele pro jogo e na hora de preencher, que eles recebem um papelzinho na entrada, o sogro preencheu o nome da esposa, da filha dele, no caso. E aí, na hora do sorteio, sorteou. Ele falou, ó, vou devolver o carro. Não, não vou devolver. Vou deixar pro Botafogo o carro, mas foi isso que aconteceu. Mas até explicar que o focinho de porco não é tomada. Existe uma explicação, mas, pô, né? Oh, my God. Sempre existe uma explicação. É. Deixa eu ver se é verdade ou mentira. É isso aí. Mas o correto seria o quê? Devolver o carro. Isso aí. Fazer um novo sorteio. Pra quem... Independente de deixar. Não é ético. Na verdade, quando chega um ingresso aqui, a gente participa, na verdade... Nem é parte. A gente nem participa. O ideal era o cara falar assim, não, pô, eu sou conselheiro do Botafogo. Você acha? Eu não vou nem participar. E não nem deixa o meu irmão, meu tio, minha prima participar também. Porque senão vai ganhar, fica ruim pro gente. É isso aí. É melhor não participar. É isso aí. Mas é uma coisa bacana que a CBF tá fazendo, esse negócio de sorteio dos carros, que é pra incentivar as pessoas. Então tem um show pré-jogo ali, onde ele sorteia esse carro ali. São dois jogos. A gente sorteia o ingresso todo dia. Isso aí. Todo dia. Não tem um truque nessa história. Claro que não. Um truque. É isso aí. Um truque. E se pegar alguém fazendo truque aqui, eu vou ir pra rua. Porque não tem que ter truque. Eu não ponho nome de amigo, eu não ponho nome de... Nem ninguém. Quando eu tenho ingresso, eu falo tem. Quando eu não tenho ingresso, eu falo não tem. É isso aí. É simples. Não é verdade? É isso aí. Eu continuo obrigado a ter tudo, mas pô, esse negócio... O cara, no mínimo, tem que devolver o carro. Ó, a mensagem aqui do Ito, de Bonito, na Bahia, foi o seguinte, frases que podem ser ditas no sexo ou na faxina. Já pintou aqui? Não ficou bom. Pode dar mais umas roladas. Eu pensei que... Eu pensei que eu ia falar. Pode dar mais umas pintadas. Pode dar mais umas pintadas. Valeu pra broxa. E os caras que vão casar? Quem vai casar? Dois caras... De novo, você quer falar de casamento? Você tá querendo casar? Não, pô. Efeito da novela. É notícia, pelo amor de Deus. Oh my God. É notícia. Quer ganhar uma recarga de celular totalmente grátis? Quer. Somente o Recarga API, o maior aplicativo de recarga do Brasil, te dá uma recarga de 10 reais. Pra ganhar é fácil. Baixa agora o aplicativo gratuitamente. Você seleciona lá, recarga de celular, coloque o valor de 10 reais e pronto. O melhor, todas as suas próximas recargas, você ganha 5% de dinheiro de volta. O importante é que pra ativar o desconto, é preciso inserir um cartão de crédito. Mas não vai ser nada cobrado, tá bom? Totalmente grátis. Recarga API. Pague tudo pelo celular. Tá certo ou não? Agora fala do casamento, Denis. Não, os caras vão casar e eles são naturalistas. É quem é esse cara que tá pelado? Peladão. E aí eles tão com dificuldade de arrumar o buffet. Porque o cara que vai fritar as coxinhas não pode ficar pelado, porque se eu caia com espirróleo, queima as caras. Mas os caras que tão trabalhando não precisam tá pelado. Mas eles querem os garçons pelados. Também tudo pelado. Garçom beleza, mas o cozinheiro não precisa. Então, pera só um minuto. Então, ele faz uma equipe de garçons pelados. Leva. Não sei quem vai... O padre vai ficar pelado? Não. Tem um padre que tá tatuado pra tudo lado e quem pode ir lá. É, tem um padre norueguês. Convida esse padre aí, que ele fica tudo fortão. Não, ela não vai casar de branco. Vai casar pelada. É, pelada. Eu não sei se ela é branquinha assim, mas ela vai estar de branco já. E o que acontece? Vai estar só com aquele negócio, a tirinha só. Na cabeça. Na cabeça. Véu. Véu. Isso aí. Vai estar com a cabeça. Só que eles tão com dificuldade. Sabe quanto eles vão pagar por hora? 160 reais por hora pro garçom. Pro garçom? Só tem que ser pelado. Tem que ser pelado. Então não vai ter gravata nesse casamento, né? É ridículo. Mas faz sentido. Mas aí tão com dificuldade. Se alguém quiser se candidatar, eu posso dar o endereço. Entendi. Mas esse padre aí, esse norueguês aí, não pode ir lá? Não, ele não é padre assim, pelado não, rapaz. Ele só é um padre exótico. Ele fica andando sem camisa pela rua. Ele faz crossfit. Ai, Jesus. É todo tatuadão. E se algum convidado dos noivos não for naturalista, tem que ir pelado também. Não, eu não sei qual é a regra, Ricardo. Eu vou pegar o convite e eu te mando. Se você quiser, aí você fica à vontade. Você foi convidado? Não, esse não foi. Ainda não. Ainda não. Aliás, é aniversário do Anílio Gentil essa semana, né? Quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira agora. Eu não sei se é aniversário. É quinta-feira, mas a festa é quinta. A festa é quinta. Não vou botar todo mundo lá. Eu vou chegar bêbado já lá na largada. O Danilo Gentil, como é o nome do último filme dele? Do Exterminador, do Além? É, não, é a Loeira do Banheiro. Então, esse filme, que é o Exterminador do Além, que é tipo um caça-fantasma brasileiro. Ele tá fazendo uma série sobre esse filme e vai passar na Warner, mano. É legal isso, né? Legal, bacana. O Romulo Mendoza renovou com a ESPN. É o louco todo. Isso, lá do lado. Adil. Aí ele colocou no Twitter lá, aquele ó, renovei, continuou aqui na ESPN. Aí a galera toda deu parabéns. Legal. Falando em renovar, o Renato Gaúcho também renovou? Vai renovar. Ele tá esperando acabar o ano, igual o ano passado, pra ver bônus, títulos, essas coisas, pra colocar tudo no papel e assinar de novo com o Grêmio. Já que tá falando de renovação, o presidente do Corinto falou que o Pedrinho, se não for vendido em janeiro, também renova em fevereiro, já tá tudo acertado. Que beleza. Tomara que ele consiga ser vendido. Esse vídeo tá jogando bola, né? Ele vai crescer muito se sair daqui, viu? Também acho. Ele tem uma perna esquerda boa demais. Leve o seu número pra TIM e tenha muita diversão em um só plano. O TIM Black Família é o único com assinatura Netflix inclusa. São filmes e séries que não acabam mais. E mais, tem o TIM Music by Deezer, mais de 53 milhões de músicas e TIM Banca Virtual com jornais e revistas. Vá uma loja TIM, seja TIM Black Família. Saiba mais em TIM.com.br. Vá pra TIM. Não tá na TIM? Vai. Fala, Negão. Outro que não voou a moral foi o Neymar, né? Que nasceu no mês passado, na loja oficial do Paris Saint-Germain. Tiraram tudo, né? E tinha uma camisa do Neymar, né? Nem na ala das crianças. Tá certo. Ele tava querendo ir embora, mas por essa coisa dele... Já, essa semana, já colocaram tudo de volta. Já tem volta de volta. As pessoas têm que acostumar, né? Ele vai ficar lá, então tem que... Tem jogo hoje, não. Hoje é terça? Não tem nada. O São Paulo joga em casa contra o Goiás. Contra o Goiás. A gente fala, pelo menos, quando é? É quinta-feira contra o CSA no Pacaembu. E o Corinthians? O Corinthians joga amanhã pela Sul-Americana, na Dazon, lá no Equador. O jogo foi adiado pro dia 2, né? O Corinthians e o Atlético tinham o jogo dessa rodada. Ficou pro dia 2 de outubro. O Atlético contra o Vasco e o Corinthians contra a Chapecoense. Só pra voltar na história do Neymar, quer dizer que tem produto dele na loja do PSG? Voltou a ter, porque até o mês passado não tinha nada na loja do PSG. Agora os caras colocaram dois gols. Vai trabalhar, ó. Fiz doé. Decisivos, né? Então agora voltou a morar do cara. Fernanda Lima continua grávida? Não, já teve. Não nasceu ainda? Tá com oito meses. Tá vendo? Ó que loucura. Ninguém fala da Fernanda Lima grávida. Ela fica quietinha, né? Ela mora fora do Brasil. Ela mora fora? Ela mora fora e ela tá quietinha mesmo. Ela não ficou se expondo, assim. Ela tá de oito meses. Ela tá na pica pra nascer. E tá naquela fase incômoda, né? Chata pra caraca. Quer dizer, a barriga é gigante. Você não só consegue dormir de lado. É isso mesmo. Do outro lado. Barriga pra cima, enfim. E ela falou assim, não aguento mais. Tem uma hora que a mulher quer que nasça logo. E o Fábio Assunção? Tá legal, cara. Vamos dar um abraço pra ele. Parece que ele separou de novo? É, ele separa toda hora. Ele separa de mulher que ele é troca de tênis. Mas voltou, tava andando com uma ex lá. É, ele é assim, cara. Você não sabe? Faz igual o Elber. Não, eu sei. Não, eu sei. Você não sabe? Fala, não sei. Não, eu sei. Mas é que ele tinha uma namoradinha. Aí ele largou essa namorada e voltou a passear com a boca que ele tinha antes. O Fábio Assunção, essa semana, ele foi no inteiro da menina lá, da Ágata. Foi. Pra dar uma força pra família, né? Foi uma tragédia no Rio de Janeiro. Isso aí é uma coisa que... Uma vergonha. Pegou o governador, não acho. Não, tem mentira contada aí direto, né? Esse governador do Rio de Janeiro é muito louco. É uma palhaçada, esse governador. Pra variar. Soneca de duas vezes por semana. É gostoso tirar a sonequinha à tarde? É gostoso e faz bem pra saúde. É pesquisa, é isso? É, é um estudo, na verdade. É um estudo. Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. É, não, saiu um estudo na Califórnia. Na Califórnia que diz que tinha uma soneca de... Pelo menos duas vezes por semana, ajuda muito. Por exemplo, pessoas entre 35 e 75 anos de idade responderam ao quesito que quem dormia e quem não dormia. Quem dormia? O Carilli tá aí? Tá aqui. O técnico do Corinthians, ele vive dormindo. Gosta de fazer ciência. 48% diminui as doenças cardiovasculares. Quando dorme no carro antes de chegar na rádio. Vale. O que importa é deixar o coração em stand-by. Stand-by. Quer pegar a luzinha vermelha? Olha a luzinha vermelha. Aí, assim, pelo menos uma horinha, duas vezes por semana depois do almoço é bom. Tá certo. Eu vou começar a praticar isso. Eu já tô... Eu já tô... Fiquei sem botão aí que eu não entendi. Tipo... Como é bom demais. Não dá pra entender. É, como é bom demais. Não dá pra enrolar. Pode jogar fora e procurar o hotel. Cadê do mal? Fala. Uma última pergunta pra você. Da Nayala Mendes de Guarulhos. Boa noite, meninos. Ricardinho, peraí do Tatola. O que ele tem a dizer sobre a declaração do Ângelo de ontem de querer ficar grávido? Ah, que bom que eu tinha ouvido isso. Tô dizendo. Eu falei que ele é um torcedor raiz. Cara, não é. Ele é um torcedor raiz. Essa é a história, negão, de você querer ficar grávido. Me fala... Vocês, cara. Vocês o quê, velho? Eu não quero ficar grávido. Vocês não têm coração. Porque quando a esposa tá grávida, ela tem o primeiro contato com a criança. Você fala, pô, só ela até agora tem contato com a criança. Vamos só explicar. Você fica falando, falando, mas não é igual a mãe tem aquele contato com a criança. Ah, pouca, negão. Você é torcedor raiz, vai, vai. Ontem a Luísa Posse tava aqui. Luísa Posse que tem um bebezinho de três, quatro meses. E ela tá amamentando. E ela falou assim, perguntou pra gente. Vocês nunca tiveram vontade, vocês que têm filho, de amamentar o filho de vocês e nutrir eles com uma coisa que sai dentro de vocês? Aí eu falei, não. Ricardinho, não tem filho, não sei. O anjo falou, não. Mas de ficar grávido, eu sempre tive vontade. Falou assim. Falou, falou, falou. Falou, falou. Eu falei, não. Tá gravado. A gente pode pôr no fuçado lá pro encrenque, inclusive. Inclusive pode mandar negão do encrenque a ficar grávido. Tem uma tempestade em copo de água. Falar inglês não é mais diferencial, é obrigação. A gente tá falando isso hoje. Imagina você que tem um filho de oito, de dez, de quatorze, de treze, de quinze. Ele não vai servir para nada no mundo. Ele não vai servir para nada no mundo. É mesmo. Eu vou falar para você, tem que falar inglês. Não tem jeito, tá? Vai para a maior escola de idiomas do Brasil, que é o Wizard. Conversação em inglês desde a primeira aula. Atendimento pedagógico personalizado. Horários flexíveis. Inovação em tecnologia no material didático. Suporte pedagógico dentro e fora da sala de aula. Professores atualizados. Tem sempre uma Wizard perto de você. Cadastre-se em wizard.com.br barra oitenta e nove. Você ganha quatro aulas grátis para você entender como é que funciona. O Wizard, você, bilingue, ricadinho. É isso aí. Sexta-feira tem o contesto. Lembrando que Wizard é a escola de inglês, a melhor escola de inglês. Wizard é o show. Exatamente. Aliás, vai sair o resultado agora. Já. Momento, Magrila. Fica aí. Você e o grávido. Me deixa agora dessa. Eu tenho meus desejos. Vamos lá. Eu entendi. Desculpa. Eu entendi, Negão. Você é um cara sensível. Obrigado, Tatola. A sua esposa deve ser uma pessoa muito feliz. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Vai ver se faz uma dieta que tá na barriga não desceu ainda. Vai. Vai no bracinho. É gravidez psicológica. Fala, o bracinho tá pra fora. Eles ensinam piadas. Tô de brincadeira. Quem levou um par de ingressos pro show do Wizard que rolou essa quinta-feira lá no ginásio do Ibirapuera foi a Gabriela Alves. Tem também um voucher de cem reais, o chá de pimenta.net, que foi pra Gabriela Ferrari. E também demos par de ingressos pro show da Luísa, que vai rolar no sábado lá no Teatro Bradesco. Luísa Pozzi. Luísa Pozzi. E dois ganhadores. Quem levou foi o Sidney Cipriano e o Robertinho Loucard. Cada um levou um par. Boa. Muito bom, muito bom. Pra matar os desejos do Ângelo, que tá grávido, o Ralim mandou mais uma vez. Agora? Chegou agora? Chegou agora. Ah, eu vou levar pra casa. Ah, eu vou levar pra casa. Vou rapelar. Vai se deixar aqui. O estagiário come tudo. A gente vai levar agora. Eu vou levar pra casa. João, tô foda lá. O meu já pegou tudo na padaria, né? Não, não é brincadeira. Você pegou tudo na Leão 13. Tá fechado. Já pegou. Já acabou. Vai levar o Leão 13 e já fizeram a fé. Já fizeram a fé. Grande abraço pra quem na Leão 13? O William. O William. Só tem o William lá. O Isaías, que adora o Deniz. Eu chego lá e ele faz coraçãozinho pra mim, falando, Deniz! E um abraço pro Serjão do Ralim. O Serjão do Ralim também é outro cara, gente boa, padaná. Eu vou te falar uma coisa. Dá vontade quando eu tô indo embora pra casa, descer ali no Paraíso, pegar o Rafael de Barra 56 e comer umas espigas. É isso aí. Fazer assim. Hoje não precisa estar aqui. Serjão, qualquer hora, vem aqui na rádio pra falar do Ralim. E o William também. Pra falar da padaria. Pra vir aqui. É isso aí. Um grande abraço pra todo mundo. Tem nada pra fazer hoje? Nada? Então, tchau. O que é isso? Fim de jogo. Quem não faz, toma.